Entregue-se à coragem e sinta o prazer imensurável de ter uma vida plena e justa, baseada na colheita que o tempo e a maturidade proporcionou. Publicou ela. Simari ainda desejou um bom dia no Twitter. Uma quarta-feira de vitória e paz. A imagem que acompanha o texto é de Simari Anua, em preto e branco. A estrela se cobre com os braços e o celular, enquanto está sentada em uma cadeira felpuda. Nos comentários, os fãs quiseram saber se existe alguma previsão de Simari para o retorno aos palcos, já que ela se afastou por tempo indeterminado. Teremos você nos palcos no show de setembro? Questionou uma seguidora. Se afaste de todos que te fazem mal, meu amor. Incentivou outro internauta. Não tem paz com gente fazendo fake news com seu nome por aí. Opinou mais um fã sobre as polêmicas envolvendo Simone, Simari e Kaká Diniz, marido de Simone. Claro que a beleza de Simari é na foto, também rendeu comentários. A mais gata de todas. Publicou um admirador. Cada dia mais linda. Enalteceu um seguidor. É isso aí, pessoal. Se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe. E até o próximo vídeo. Tchau!